A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL e, portanto, independentemente do jogo ser no dragão estas situações, que melhora a capacidade emocional normalmente da equipa que joga em casa, mas não é por aí que eu acho que haja favoritos. Em relação ao que faz parte de uma equipa que é uma equipa forte, que é o Futebol Clube do Porto, com os jogadores com características, cada um à sua maneira, o que tem umas características que nós já as conhecemos e, portanto, não vamos fazer nada de mais em relação ao que não temos estratégia para nenhum jogador individual do Futebol Clube do Porto, temos estratégia para o jogo e é isso que vamos, portanto, amanhã tentar apresentar. Não, eu penso que a última jornada não vai ter nenhum comportamento diferente nos jogadores do Porto nem nos jogadores do Benfica. Portanto, é um, como eu já tinha dito, é um clássico, estes jogos são jogos que definem só os três pontos, não vão definir nada em relação ao futuro, vão só definir em relação ao futuro quem pode passar para o primeiro classificado do campeonato e estou esperançado e convicto que vai ser um excelente espetáculo. Nós vamos levar para o Dragão, sensivelmente, os mesmos jogadores que estiveram neste último jogo com a Académica, até lá, porque ainda temos normalmente o último treino, é o treino que eu defino a estratégia para o jogo e os primeiros 11 jogadores que vou lançar neste mesmo jogo, portanto, amanhã de manhã vou definir qual é aquilo que eu penso que vai ser o melhor para o jogo. A minha resposta é mais ou menos igual àquela que acabei de dizer, portanto, só amanhã é que vou me definir, mas também a equipa de, essa equipa que me está a referir, foi uma equipa para a Champions e, portanto, tem sido praticamente dentro dos 18 jogadores que eu normalmente lanço, claro que eu não lanço os 18 no jogo, mas levo para o jogo e para as Andas não vai fugir, não vai fugir a esses jogadores, ou seja, praticamente vão estar, as minhas 18 opções para o jogo das Andas vai passar por aqueles jogadores que eu convoquei para o jogo da Champions. Não sei, só ele é que pode responder, mas é natural que assim seja, porque para além deste ano ser o responsável, ano passado era um colaborador e, portanto, acho normal que possa estar identificado com aquilo que o Benfica pode fazer. O que é que pode responder este jogo vai estar em frente, se passou no jogo do ano passado? No jogo do ano passado, se estivermos a falar do jogo do Dragão do ano passado, tivemos dois jogos no Dragão, temos um para o Campeonato e outro para a Taça. Mas isso já é passado, já não conta, na minha opinião, para o jogo da manhã. O que é da manhã? O Jorge José, a ausência do James, que bom para o Benfica? O James era um jogador que estava a atravessar uma boa fase, é um miúdo com muito talento, mas também penso que, como o Porto ou o Benfica, tem soluções para poder, neste caso, substituir qualquer jogador que, por isto ou por aquilo, não possam ser lançados no jogo, como nós também temos um jogador ao qual nós desistamos muitas esperanças e não temos o pedido a lançar nos jogos, que é o caso do Enzo Pés, porque se encontra lesionado. Portanto, mas temos outras alternativas e o Porto também penso que tem as mesmas possibilidades para poder substituir esse jogador sem problema nenhum. O que é que pensa que este resultado vai repetir na época das vezes o jogo? Para mim, a única coisa que vai repetir é tomar três pontos. Qualquer das equipas que venceram o jogo possa ficar em primeiro. No resto, não vai definir mais nada, senão isso, ser líder isolado, neste caso, do campeonato. Pelo Senador, como você sabe, é disciplinar, que os árbitros, e nem sei qual foi o relatório que, neste caso, que o árbitro teve, não posso ter uma opinião. Também não, acho que as minhas opiniões têm de passar por mais questões técnicas e táticas e falarmos do que é o jogo, estar aqui a opinar em relação a problemas disciplinares de um jogo que não teve nada a ver com o Benfica. A equipa do Benfica tem muita gente este ano, muita gente que vai jogar no seu primeiro clássico. Não. O que foi o segundo é, tem tido alguma atenção especial nesse facto? Sim. Ou não? Não, tenho. Já são suficientemente para o jogo deste ano? Tenho, a verdade, são nove a dez jogadores que não conhecem nenhum ambiente, nem nenhum clássico, portanto, que entrou, neste caso, o Porto do Benfica, e tivemos algum cuidado ao longo da semana de falar particularmente mais com esses jogadores para estarem já adaptados, pelo menos emocionalmente, ou aquilo que possam vir a encontrar amanhã no Dragão. Muito bem. Precisava de partilharem a liderança nesta altura do campeonato, para si, qual é a equipa que chega amanhã ao máximo mais forte neste momento do jogo que temos? Mais forte amanhã, para mim, chegam os dois, em igualdade de circunstâncias, porque tem os mesmos pontos. Agora, se me fizesse a pergunta depois do jogo, aquele que vencer fica mais forte, fica com três pontos de avanço, e, portanto, fica em vantagem, como eu lhe disse, em relação à classificação, mas não uma vantagem que, seja quem for o vencedor deste jogo, possa definir alguma coisa. O Benfica vai trazer alguma coisa, ou o Benfica vai trazer muita, porque isto é um espaço privilegiado, não só de formação desportiva de jogadores, mas também de uma formação social, onde, presentemente, estão aqui à volta, dentre 80 a 100 miúdos, que a casa deles é esta, dos 10 aos 18 anos, portanto, isto é um espaço onde se educa, no aspecto, como acabei de referir, associar os novos homens para amanhã, mas também desportivamente, e o Benfica, felizmente, tem essas possibilidades de dar esta qualidade desportiva a muitos jovens, que, neste caso, que vêm para o Benfica. Muito obrigado. Está? Um? Ok. Bom dia. Bom dia.